Oi, meus amigos! No vídeo de hoje, o Délia vai fazer algumas perguntinhas. Quem acertar, bebe. Vai lá, Drica. Qual personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com oferta de fumo? Saci. Rú, Caipó. Meu Deus, calma. Vai, vai, Drica. Pode perguntar outra. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Eu sei. Paleolítico. Acertou. Ela só sabe falar esse nome, né? Ela só bota esse paleolítico sempre, então... É verdade. Não precisa ficar essa pergunta com essa resposta. A última, Drica. Caso me fale, é o lítico, mano. Qual o maior animal terrestre? Ele foi de abicano. Acertou. Bora pro vídeo. Hello, amigas e amigos! Estamos indo pra onde? Gramado. E o vlog vai começar aqui no aeroporto, a gente tirando as malas. É. A Jaco sempre com o bang. Espera, a Jaco sempre tem que estar com o bang. É verdade. É porque eu vou usar... Ó, eu tenho o bang também. Nossa, eu não vou usar o bang. Tô andando o bang. Eu vou deixar. É porque eu acho que não pode entrar no avião com bebida. Não pode. Não, não pode. Fechada, será que não pode? Eu não sei se pode, mas eu preciso falar um negócio a vocês. Temos um milagre aqui. Fotini vai junto com a gente nessa viagem. Eu sim, verdade. Graças a Deus, fã. E lá em Gramado tá tudo lindo, assim, tá tudo iluminado, né? Nossa, muito sensível. Nossa, meia, eu vou chorar. Você vai chorar? Ah, em Stax. Pra quê, Jaco? Tirar foto. Vamos fazer, porque vai todo mundo. Vai Flavinho, vai Jessica, vai Mari, vai Stefano. O que é isso? Então vamos tirar essa malinha daqui, meu amor. Vou pegar a minha. Essa é minha, fã. A gente vai ficar três dias, a gente levou mala pra uma semana. Tá arguendo. Arguei, arguei. Não tá arguendo esse. Ih, se ferrou. Mas essa mala é a minha. Não, essa é a minha. Essa é a minha que tá com você. Essa aqui tá durinha, ó. Jac, você descobre de quem que é essa? Não, pô, aquela é a minha. Vou abrir só se eu ver um carregador aqui, é a minha. É minha essa? Ih, ahhh. Ahhh. Ai, eu não quero ir com aquela, não. Você vai ter que ir arrastando, gente. Tem uma alça que não sobe das malas. Porque a gente tá fazendo uma cirurgia dentro da mala da Adria. Vou tirar a dele aqui. Ai, não. Vai ter. Ai, meu Deus, Jaqueline. E se você ia baixar de novo, você ia erguer e carregou. Pai amado. Não dá pra fazer um pipizinho enquanto isso acontece. Ai, meu Deus, Jaqueline. Como que eu vou colocar tudo isso de novo? Porque o zíper tá fechado. Agora sim, ó. Aqui, ó. Olha a cirurgia aqui, ó. A cirurgia, mostra o dia, Jaqueline. Eu preciso achar. Tomei a calcinha da Adriele. Foi. Foi, foi, foi. Não, calma, calma. Nasceu, nasceu o bebê. Como é que é? Foi tudo? Foi tudo. Não, tem que ser, tem que ser. Adriele, a gente vai falar uma coisa. Vamos começar a brigar ali, pô. Certeza. Nossa. Deixa eu falar pra vocês. Quando passar na espera, vai abaixar esse negócio. Você não vai conseguir levantar de novo. Então vamos mesmo. Agora eu tô nem aí. Tchau. E agora o bonde está completo. Falta a Mari. Falta a Mari. Falta o Stefano. A Mari, a Mari, a Mari vem nesse take do vídeo. Mano, a Mari faz um ano. A Mari vem nesse take do vídeo. A gente saiu pro hotel, então pousamos aqui em Porto Alegre. Quantas horas até o hotel? 2. Minha filha, 2 horas e eu cago 10 vezes. Então vou ficar aqui melhor. O que a gente falou, pô. Que 2 horas eu cago e volto, cago e volto, cago e volto. A gente colocou as malinhas aqui e bora que bora que bora. A gente chega no hotel, pera. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3 e vai. Calma, calma. Como é que tu falou aí? Como é? Calma. Não, não era. Calma, como era? Amorá. Mostra a visão. Minha gente, a gente veio pra Gramado, pro Natal de Luz em Gramado, só que eu esqueci de falar pra vocês que o Papai Noel tá aqui. Velho, olha isso. Eu tô passando muita pomada, vocês não tem noção. Ô, velho. Eu tô sangrando, velho. Ô, velho. Passa sangrando. Ô, mano, você tá vendo como tá? Vamos mostrar o quarto, pessoal. Como é que tu fala que eu te mito? Gente, ó, o Flávio fica assim toda hora. Vamos, velho. Calma, calma. Vamos, velho. Vamos logo, velho. Só falar assim, né, Flavinho? O dia eu tô ali. Deixa eu te filmar, vai. Vai, indo. Eu vou mostrar. Aê, o Silvio Santos. Aê, deixa eu botar a cor. Joga, cadê a tua voz? Tu esqueceu a tua voz lá em Penedo, não foi? Não, eu tô com pelo. Apesar que era Penedo. Pelo, tá com pelo. Vamos lá. Oi, fã. Obrigada. Venha mostrar quem te ganhou, Flávio. Eu e o Adrilo tamo combinando o cabelo. Não, ele veio combinando. A gente fez o cabelo igual pra mim combinando. Ele quis fazer, entendeu? Ganhamos. Então, ela não quer outra vida. Ela só quer que eu falasse isso. Ganhamos uma caquinha de Penedo. De Penedo? E tem coisa dentro da mochila. Tem coisa dentro da mochila, olha aqui. Mentira, eu quero. Não, não pegou não, volta. Eu não vou mostrar o dedo do meio pro pessoal. Olha o que ganhamos. A Pama já comeu a metade do meio. Comeu, ele veio correr e moçar. Quer, Flávio? Não quero não, obrigado. Vem cá, Flávio. Não, a gente tá fazendo um tum pelo hotel. Nossa, não dá pra ver, mas olha que lindo. Olha que lindo. Meu povo, olha que lindo, pra vocês verem. Um árvore. É, perto tem árvore aqui mesmo. Mas eu, mostra esse vídeo. Vem, Pâmela, você é brincadeira. Às vezes eu olho pra ti e eu acho que é o Silvio Santos na minha frente. Ah, é, mas olha. Gente, esse moção de brincadeira. Brincadeira. Então, pessoal, vamos comer. Vamos comer. Dá o marmo pro pulinho. É porque eu amava tudo dentro do pulinho, velho. Eu vou dar o pulinho dessa vez, porque eu vou gravar a Marininha aí. Tu viu que o Papai Noel tá aqui? O Papai Noel tá aqui, meu filho. Meu filho, você tá com inveja do Papai Noel, viu? Eu adorei esse hotel, muito bonito. Pessoal, a gente vê aqui, a Marina não veio com a gente, mas veio o Jéssica e o Dracon. O Brickinho, o Flavito. A Jéssica já foi até pra ver se tem comida ali. E olha só aqui, que bonito a noite em Gramado. Mas tá muito frio aqui, acho que deve estar uns 5 graus. Flávio, tá uns 5 graus? Deve estar chovendo. Não. Não? Mas, Dracon, eu não sei se tu viu que o Papai Noel não tá ali, né? Porque ele tá aqui, ó. Tá aqui o Papai Noel, Dracon. Aqui, ó. Tá 9 graus. 9 graus. Tá focando? Olha isso aqui. Gê, você tá toda... Eu tô com muito frio. Aí o trouxa, tá como? Deixa eu ver. Ah, que sensual. Eu sou incrível. Fiquei lindo de beber. Tá calor. Tá calor? Nossa, que sensual. Agora, sério, deixa eu mostrar pra vocês rapidão. Essa aqui é a árvore, top. E ali na frente, olha isso aqui, que top. É uma pizzaria do Harry Potter, vou dar um zoom pra vocês verem. É nova aqui, tá? Vou dar um zoomzão. Pronto, a gente vai tentar entrar ali pra ver se tá aberto. Se tiver, a gente vai comer lá. Bora pro Harry Potter? Harry Potter, vamos? Não, não pode. Eu vou, é sério. Ele tá falando que eu não quero pagar. Aqui tá fechado. Olha aqui, demais. Tá aberta, gente? Como eu tô vendo as miúnias bem ali, ó? Tá aberta? Não. Fechou. Porfa. Eu acho que foi um sinal pra não gastar dinheiro, gente. Mas é top. Olha, ali do outro lado. Deixa eu ver aqui do lado o que que é tênis. Calma aí, gente. Eu te mostrei pro pessoal isso aqui, que é muito legal. Parece Hogwarts, de verdade. Tô mentindo até no filme. Mas lá dentro deve ser muito legal, que é todo temático de Harry Potter, a mulher falou. Eu tava fazendo aqueles cachorros arrependidos, batendo nas portas do restaurante. Olha lá. Ele tá indo de um em um. Cerrado? 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 Tá cerrado esse negócio. Vou botar um cerrado na sua cara, vou botar pro hotel, gente. Pelo amor de Deus. Gente, mas a gente falou que lá pra lá tem mais, ó. Ai, caramba. É, mas a gente achar a conta, a gente vai seguindo o fluxo até encontrar. Errado? Errado, eu falei raro. Ai, meu Deus. Véi, se uma pessoa quiser, é, tipo assim... Que dia é o parque, gente? É, sábado. Sábado já. Pessoal, a gente vai num parque, vocês vão amar. O dia do parque. Já fiz um vlog mostrando esse parque, mas vou fazer de novo. Não sei se vocês conhecem, mas vou apresentar pra vocês. Floribau é um dos chocolates mais top de Gramado. Já comeram? Eu também a tintura. Eu sou a turista de vocês. Guia turística. Já comeram? Não, não. Vocês são muito românticos assim, gente. Sério, esse casalzinho muito romântico. Nossa, tem que tirar uma foto. Juro que estão passando com esse casal de Gramado mesmo. Amanhã a gente vem aqui pra vocês comprar chocolate. Voltamos pro hotel e olha o que o Flávio pediu. Pelo amor de Deus, Flávio do céu. Eu vou até fazer um público de graça. É público de graça? Você sabe o meu canal? Não, mas é no canal dela mesmo. Eu vou olhar um pouco, já comi na minha vida. Quem vier pra Gramado, ó. Campero, deixa eu ver. Campeiro, minha filha. Não é Campeiro que a gente tá aceitando. Vai Campeira aonde? Nossa, velho. Nossa, meu. Ô, Gê. Eu posso falar pro Flávio? Eu tô com um de olho nesse anjo. O Sandro já caiu três vezes contigo olhando. Velho que tá muito bom. O Flávio comprou uma coca de um litro, mano. Olha isso. A coca mais pequena que eu já vi na vida. A Gê pediu pro Dreyco, o Dreyco foi dormir e eu falei, eu como, mano. Eu como tudo que tiver. Depois tá construindo na casa. Fala a verdade, Pamela. Ela virou pro Dreyco e falou, você não vai comer não, né? Deixa eu comer o seu. O Dreyco, eu não tô com uma mínima de fome. Eu falei, então eu como. Jéssica, o que foi que aconteceu aí? O motor você vai, senão você é nosso. Eu não tô acreditando isso, não. Você é o nosso, é o meu. Nossa, eu ainda não soco. Jéssica, o que foi que aconteceu? Jéssica. Vamos escorreguei. Mano, caiu tudo, velho. Caiu tudo. Comemos muito. E por sinal, o pessoal viu o desastre. Meu Deus, eu vou toda a comida. A gente não, a Jéssica. A Jéssica. Vem, eu tava com o tubo, eu falei, assim, nossa, tô com muita fome. A Pamela com a mamãe tá no meu sanduíche? Eu não entreti, não. Tá, muito bom. Mas sou o melhor sanduíche que eu ia comer na minha vida, juro com Deus. Sem zoeira. Mas eu não sei qual a Pamela, não. Porque a Pamela, tudo no mundo é o melhor que eu ia comer na minha vida. É o melhor ali, não sei o que. Tudo é melhor. E eu, é verdade. E o meu pai também. Olha aqui, deixa eu mostrar antes de encerrar o vídeo, pessoal, a decoração aqui do hotel que a gente tá. Muito bonito, viu? Muito bonita mesmo, mesmo, mesmo. A gente vai recolher as coisas ali, a gente vai subir tudo pro quarto, que tem comida ali ainda. E eu vou encerrar esse vlog aqui. Amanhã tem mais. Um beijinho e tchau!